Deus Aprende Deus Na Frente Deus Na Frente Deus Na Frente Deus Nesta nação falida A paz do Senhor Jesus, meus irmãos Está começando mais uma programação Da Superintendência da Juventude Nós somos da área Bom Jesus E nós temos como Superintendente da Juventude O pastor Glória a Deus Adriano Licidônio E como diretor Irmão Paulo Glória a Deus Nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira A nossa sede aqui está localizada Na Avenida Farrapos 312 Próximo aqui é a rodoviária de Porto Alegre E nosso pastor da área Bom Jesus É o pastor Leandro Dias Nós temos como líder da Juventude O irmão Jacono Jefferson Que está conosco Aqui ao lado depois ele vai falar Ao meu lado à esquerda o irmão Christian Pode dar uma saudação, irmão A paz do Senhor Jesus, meus irmãos Quero cumprimentar a todos Que estão dialogados Nesta programação E que Deus abençoe a todos Que Deus tenha uma palavra hoje Para cada um de nós Amém? Glória a Deus Nós estamos aqui Para falar a respeito O tema que nós conversamos Entre os irmãos E nós decidimos que o tema Seria sobre o perdão E nós vamos escorrer a respeito disso E eu creio que o Senhor O Senhor Jesus vai falar a respeito disso Através da sua palavra Através de testemunhos Enfim, de tudo aquilo que vai ser dito Nessa noite E eu peço aos irmãos Que compartilhem essa live E já deixem o like Para que essa programação Ela seja relevante para o YouTube E o YouTube possa compartilhar E todos possam ser edificados Por esse tema Por essa mensagem Que vai ser entregue aqui Nessa noite Para os irmãos se edificarem Aproveitando esse tempo Para falar sobre Sobre a importância Sobre a importância do perdão Sobre a importância de liberar perdão E pensar O mesmo pensamento que Cristo teve A nosso respeito Ele nos perdoou Nós vamos escorrer a respeito disso Primeiramente nós vamos estar Então fazendo uma oração Uma oração inicial Para que o Espírito Santo Tenha total liberdade Em nosso meio Amém? Vamos estar orando Todos juntos Amado Deus E eterno Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor Nós queremos te glorificar Senhor Nós queremos te exaltar Senhor Pedimos que o teu Espírito Santo Pai Possa falar Senhor Nessa noite Deus Que o Senhor Possa abrir Os nossos olhos espirituais Senhor Para que nós possamos Alcançar Senhor O plano conhecimento Da verdade Senhor Na tua palavra Pai Que o Senhor Venha a nos conduzir Essa noite Deus E que aquilo que nós Formos dizer Senhor Seja de edificação Senhor Seja Para que o teu nome Venha a ser glorificado Senhor Para que o teu nome Se não aprender Se não aprender a perdoar O jovem Não tem vitória Não só o jovem Qualquer pessoa Glória a Deus É verdade E A gente tem vários exemplos Na Bíblia Sobre a questão do perdão A gente estava conversando Antes de começar A live Estava conversando Sobre vários Assuntos A respeito do perdão Nós vamos falar Aquilo que O Espírito Santo For nos guiando Conforme Conforme o Senhor For nos guiando Eu queria abrir Uma palavra Aqui em Mateus Primeiramente São Uns versículos Os irmãos Se puderem pegar Seus Bíblias Para a gente ir acompanhando Aquilo que O Espírito Santo Nos guiar Para falar Glória a Deus Glória a Deus Diz aqui em Mateus Evangelho segundo Mateus Capítulo 5 Aqui Quando fala Sobre O sermão da montanha Sobre As Bem-aventuranças Tem aqui um versículo Que diz o seguinte Bem-aventurados Pobres de espírito Porque deles É o reino dos céus Esse é o 3 Depois o 4 Bem-aventurados Que choram Porque eles serão Consolados Versículo 5 Bem-aventurados Mansos Porque eles Herdarão a terra Bem-aventurados Que tem fome E sede E justiça Porque eles serão Fardos Bem-aventurados Misericordiosos Porque eles Alcançarão misericórdia Bem-aventurados Limpos de coração Porque eles Verão a Deus Bem-aventurados Pacificadores Porque eles Serão chamados Filhos de Deus E aqui vai falando Sobre as Bem-aventuranças O que eu queria Comentar sobre isso Que mais que felizes São aqueles Que Perdoam Que diz Não sete Bem-aventurados Misericordiosos Porque eles Alcançarão misericórdia Isso nos lembra Irmão Cristo Quando Jesus Ele fala Que com a mesma medida Que a gente Mediu o próximo Nós vamos ser medidos E se a gente Não alcançar Essa revelação Da misericórdia Que seria o perdão A gente fica Totalmente travado E isso é uma barreira A falta de perdão Ela acaba gerando Algo no nosso coração Uma manchinha No nosso coração Eu me lembro Que quando Tinha os estudos Para as crianças Uma coisa bem simples Que uma criança Tinha até Uma consagração Das crianças Eu sei que é uma Consagração infantil Mas é um Um exemplo Bem simples Bem lúdico Nessa consagração Tinha o tema Falava sobre o perdão E tinha um coraçãozinho Era feito Um coração de papel E um modelo Um coração branco Um coração negro E para as crianças Aquilo era ensinado Que quando o coração Está negro Ele está Que não perdoa Exatamente Então é uma coisa Bem lúdica Para as crianças Mas que para nós Também é bem É bem simples Não exigem grandes Grandes esforços E se a gente Não manter esse coração Branco No caso Limpo O coração Aqui diz Na própria palavra Que eu li aqui Mateus 5 Versículo Número 8 Bem-aventurados Os limpos de coração Porque eles verão a Deus Ou seja Se o nosso coração Estiver negro Estiver escuro Logo a gente vai estar Cego espiritual Ou seja Se a gente não perdoar A gente não vê a Deus Aqui está dizendo Os limpos de coração Porque eles verão a Deus E a palavra de Deus Diz também Pegando o gancho do irmão Sobre perdão Que A palavra de Deus Diz que Nós devemos perdoar Uns aos outros E Nós estávamos agora Há pouco Conversando Antes de começar Aqui a live Que o diabo Ele tem um grande acesso Em relação a isso Que quando a pessoa Ela não perdoa Um exemplo A palavra de Deus Diz que Jesus é o mediador Entre Deus e os homens A palavra de Deus Diz que se eu tiver Alguma coisa com meu irmão Eu vou ter com ele A palavra de Deus Relata sobre isso E o diabo Ele é a mesma coisa Assim como Jesus Ele veio Para rogar por nós E ele é o mediador Entre Deus e os homens Assim é Satanás Ele Quando Jesus não está Como mediador Entre eu e o irmão Um exemplo sobre O Diácono Jonas O diabo Quem é que está ali Se não é o meu Jesus O Jesus de perdão Quem está ali É o príncipe desse mundo Satanás E eu também gostaria de Pegando o gancho do irmão Eu gostaria de abrir uma palavra Aqueles que estão em casa Onde não importa Onde você estiver A palavra de Deus diz que Se tiver um ou dois reunidos Em meu nome ali Eu estarei E a mesma palavra que está aqui Está tocando nos irmãos Seja na sua casa No seu trabalho Nós temos um exemplo Sobre o centurião romano O centurião romano A palavra de Deus Diz que ele diz Senhor me diz somente Uma palavra E o meu servo será curado Para Jesus não existe distância Não existe essas coisas Jesus está aqui Está em todo lugar Ele presente Onde ciente Glória a Deus Então eu quero abrir Uma palavra com os irmãos Que se encontra em Gênesis Gênesis capítulo 4 E Gênesis capítulo 4 E depois nós vamos ir Para Mateus O que eu quero frisar Para os irmãos É que Deus ele tem me usado Por misericórdia sim Toda palavra que Tem no antigo testamento Ela aponta para o novo Ou seja Jesus Cristo Sempre quando tem uma palavra No antigo Jesus vem com o novo Porque a palavra de Deus Diz que ele não veio Para mudar a lei Mas que ele veio Para a lei se cumprisse Como temos um exemplo Da mulher A mulher que foi pega Em ato de adutério A lei dizia Que ela deveria ser morta E apedrejada Mas Jesus ele veio E ele não mudou aquilo A palavra de Deus Diz que ele só Ele veio para Transformar A palavra de Deus Diz que ele veio Para se cumprir A palavra de Deus Diz Então vamos ler aqui Em Gênesis capítulo 4 E o verso 24 Que nos diz assim A palavra de Deus Gênesis capítulo 4 Verso 23 E ao 24 E disse Lameque A sua esposa Ada E Zila Ouve-me Vós mulheres De Lameque Escutai O que Passo a dizer a vós Matei um homem Porque ele feriu E um rapaz Porque me pisou Sete vezes Se tornará A vingança De Caim De Lameque Porém setenta vezes sete A de Lameque Diz a palavra de Deus E agora nós vamos para Glória a Deus Aleluia Nós vamos para Marcos Para Mateus Capítulo 18 E o verso De número 21 Onde Deus Ele me deu Ele fez uma Uma comparação A palavra de Deus Diz que No Antigo Testamento Aponta para a sombra Para o novo Os irmãos vão entender A revelação Se encontra em Mateus Capítulo 18 E o verso De número 21 Pedro A palavra de Deus Diz Então Pedro Aproximando-se Perguntou-lhe Senhor Quantas vezes Meu irmão Pecará contra mim E que eu lhe perdoe Até sete Vezes Responderam-lhe Jesus Não te digo Até sete vezes Mas setenta vezes sete Nós lemos a palavra de Deus Em Gênesis Capítulo 4 E verso 23 A palavra de Deus Diz que Lameque Ele era da descendência De Caim Lameque Ele era da linhagem De Caim E a palavra de Deus Nos diz que Caim Ele foi um Na terra Ele foi o primeiro homicida A Bíblia diz que Caim Ele acaba matando Abel Nós sabemos Os irmãos conhecem a história Por causa que Caim Porque Abel Ele ofereceu Das primícias Para o Senhor E a palavra de Deus Está nos dizendo Que Lameque Ele está chamando As suas esposas No antigo testamento A Bíblia diz que Era olho por olho E dente por dente Ele cresceu E viu que A descendência dele Caim Era maldoso E ele se tornou Um homem maldoso E a palavra de Deus Diz que ele chama As suas duas mulheres E fala Ouve-me ó mulheres Matei um homem Porque ele me pisou E o outro Porque me feriu A vingança Estava no coração dele Só que a palavra de Deus Nos diz Que ele diz assim 70 vezes 7 Eu não te digo 7 Mas 70 vezes 7 Ele seria muito mais maldoso Do que Caim Aí a palavra de Deus Nos diz em Mateus Que Pedro Ele está preocupado Porque com certeza Havia algum irmão Indicando com ele Talvez ele não conseguiria Liberar o perdão E a palavra de Deus Nos diz que Pedro Ele vai e se aproxima Do Senhor Jesus Cristo E fala Senhor Quantas vezes eu devo Perdoar o meu irmão? 7 E o Senhor Jesus disse Não Pedro Te digo não 7 Mas 70 vezes 7 Ou seja Lameque Ele disse Que ia fazer a maldade 70 vezes 7 Aí como o nosso Senhor Jesus Cristo Ele veio Para mudar a história Ele disse Não Pedro Não é 7 vezes Ter que perdoar o teu irmão Mas é 70 vezes 7 Não sei se os irmãos Pegaram a revelação Então é assim Que a palavra de Deus Nos diz Ela nos diz Sobre o perdão E muitas das vezes Eu tenho O próprio pastor Silvio Um dos nossos pastores Da mesa diretora Ele Numa pregação Ele disse Que muitas pessoas Eles não vão subir Naquele dia Por causa do perdão E muitas das vezes Nosso perdão Eu falo por mim mesmo Muitas das vezes Ele é da boca pra fora Porque o próprio A palavra de Deus Nos diz Que o próprio Isaías Ele diz Que esse povo Me honra de lábios Mas seu coração Está longe de mim E muitas das vezes Nós estamos pedindo Perdão para o nosso Irmão de lábio Mas o coração Está longe Entende Mas o que eu acho Interessante É que Pedro Ele queria Eu tenho para mim Que ele queria Perdoar o seu irmão Por isso que ele Veio no Senhor Jesus Cristo Pergunte Senhor Até quantas vezes Meu irmão Pecará contra mim E eu lhe perdoarei Porque o Pedro Ele era irado Ele era um homem bravo E Deus transformou ele Ele estava lutando Contra ele mesmo Já perguntando Para Jesus Eu sou irado E o próprio Senhor Jesus Na pesca lá Quando Jesus encontra Pedro Jesus disse para ele Se não me falha a memória Em João Capítulo 21 Se não me falha a memória Quando Jesus encontra Pedro Ele disse Na verdade te digo Que tu te singias E tu ia para onde tu querias Mas eu te levarei para um lugar Onde tu não queres ir Ou seja Eu te levarei para umas pessoas Que vão te maltratar Que vão te Vão zombar de ti Talvez E tu vai ter que perdoar eles Porque ele fez uma promessa Para Pedro Tu és Pedro E sobre esta pedra Eu edificarei minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela E até lá tinha um processo Tinha um processo Exatamente A gente estava conversando Antes da live A gente estava ouvindo Sobre o processo E Deus trabalhou na vida de Pedro Olha só irmão É tão tremendo isso Sobre o perdão Agora nós estávamos conversando E Deus começou a revelar O meu coração A palavra de Deus diz que Quando Judas Ele entrega lá Pedro Judas Ele vai trair Jesus A palavra de Deus diz que Quando os soldados romanos estão vindo Jesus teve que controlar o seu poder Porque aqueles homens caíram E a palavra de Deus nos diz que Quando aqueles homens vieram A prender Jesus O Pedro puxa da espada E ele arranca a orelha de Malco Aí Jesus ele vai E ele adverte Pedro Pedro Eu não sou daqui Desta terra Se eu fosse dessa terra Se o meu reino fosse aqui Os anjos pelejariam por mim Eu poderia rogar o pai E ele enviaria onze legiões de anjos E exterminaria com tudo Aí Jesus vai E mostra pra Pedro Mais uma vez Que ele deveria perdoar Ele vai lá e coloca E muitas das vezes Nós somos assim Nós queremos fazer Com a nossa Própria vontade Defender uns aos outros E a palavra de Deus diz Que nós não somos assim Queremos puxar a espada Muitas das vezes O líder vem Olha o líder de Jesus Ali Jesus estava como líder E muitas das vezes Nós como Pedro Estamos aprendendo Porque a palavra de Deus diz Que Pedro ficou três anos com Jesus E presta só atenção jovem Nesse momento que o irmão está falando É algo tão Uma revelação de Deus mesmo Isso é muito É uma revelação de Deus Porque é exatamente O que acontece Com muitos jovens Quando eles são advertidos Sobre alguma circunstância Quando o líder ou o pastor vem Exatamente Pode continuar irmão Só pro jovem já ficar Não é exatamente Porque o líder Ele está na visão A visão dele já é mais ampla Ele já tem a revelação Aí é onde o apóstolo Paulo entra Ele diz Porque não temos que pelejar Contra sangue nem carne Mas contra os principados E potestade Porque o Pedro Na visão humana dele Ele queria Agir com as próprias mãos E muitas das vezes é assim O líder vai Exorta Tenta ensinar o caminho E muitas das vezes Nós não Vou resolver com a nossa mão Mas a própria palavra de Deus Diz que Nós não devemos lutar Contra sangue nem carne E fazendo isso Tem uma palavra de Deus Que diz também Que nós Devemos perdoar Porque fazendo isso Nós amontoaremos Brasas de fogo Porque Jesus Ele é o A justiça dele é verdadeira O próprio Jeremias Diz que a nossa justiça É como o trapo de imundícia Mas a justiça dele é verdadeira Aleluia Glória a Deus Tremendo E isso nos traz Eu creio Que os irmãos Quando a gente Começa a falar Sobre essas coisas Mil pensamentos Já surgem Na mente do jovem Circunstâncias Situações Em que O jovem Estava passando Alguma dificuldade E aí Não sei Na escola Na família Sei lá Problemas Problemas Em que O jovem enfrenta Ele tem um enfrentamento Nessa área Da ira Na questão Não consegue liberar perdão Quem sabe O jovem Está com uma circunstância Com a mãe Com o pai O jovem quis Sair Quis fazer alguma coisa Que não devia E aí a mãe De repente falou Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Olha o que está fazendo Aí liberou uma palavra Mais assim Mais forte Aí o jovem Já se magoou O jovem já estava errado E aí Ouviu Um ensinamento Certo Correto Foi repreendido E aí o jovem Já levou Levou para a emoção Já ficou Magoado Ficou lutando Ficou lutando E essa importância Se a gente não Entrar por essa palavra Que fala sobre Sobre o perdão E não praticar isso A gente não vai conseguir Ter vitória No mundo espiritual Eu só queria dar Um pequeno testemunho Na verdade Esse testemunho Ele foi quando Eu Na verdade Aconteceu uma situação Quando eu não estava Não estava na igreja Isso foi em 2013 A respeito do perdão Mas aí Quando eu entrei Para o caminho de Deus Em 2020 Deus ele me deu Uma nova experiência E graças a ele Eu Pude Sair Com a consciência Tranquila Vamos dizer assim Sobre o perdão Onde que eu quero chegar Assim com os irmãos O meu primo Quando ele tinha Isso foi em 2013 Ele tinha 15 anos E O meu primo Ele Um dia antes dele morrer De ele falecer Ele foi morto a tiros Naquela mesma noite Se não me falha a memória A gente discutiu Eu não estava na igreja A gente discutiu Quase brigamos E naquele dia Eu não consegui Perdi perdão Para ele E naquela mesma noite Ele foi assassinado E aquilo ficou Muito forte No meu coração E passou anos Aí eu entrei para a igreja Daí em 2020 Estava passando por um deserto Estava morando Com a minha mãe E Eu Com certeza Os irmãos Já viram A reportagem Que teve Do rapaz Daquele assassinato Que teve Dos dois policiais Que mataram Que mataram Um rapaz Moreno No Carrefour Aqui no Passo das Pedras E um desses O Giovanni Gaspar Era uma alma Que eu estava evangelizando Que ele estava morando De aluguel No mesmo No mesmo pátio Só que eu estava evangelizando Aquela alma E Deus Um dia Falou para mim Que eu devia falar para ele Que se ele não se convertesse Porque ele já conhecia a palavra Ele era um pródigo Mas ele estava endurecendo o coração E Deus falou para mim Fala para ele Que se ele não tomar oposição Eu vou permitir algo E ele vai ter que se converter Passou o tempo O diabo começou a usar ele Contra mim Porque é aí que o diabo faz Ele Coloca Tu está evangelizando uma alma Mas daqui a pouco Ele faz a alma Ficar brava Que nem o líder O líder Jesus estava querendo Ganhar o Pedro E muitas das vezes O Pedro não entendia Que ele ia brigar com o líder Só para os irmãos entenderem E daí ele comecei a evangelizar ele E chegou uma determinada Um determinado ponto Que ele pegou e me afrontou Por mais de uma ou duas vezes E Deus falou para mim Tu lembra do teu primo Que faleceu E tu não conseguiu pedir perdão para ele Aí eu falei Lembro Isso foi num domingo E Deus falou Vai e pede perdão para ele Mesmo que tu não errou Não seja soberbo Deus falou para mim Daí eu fui pedir perdão para ele E daí eu falei para minha mãe Mãe Olha Se ele estiver com mais intenções Aqui no pátio Que ele estava falando umas coisas Que era o diabo usando ele Porque a nossa luta Não é contra o sangue Nem contra a carne É uma disputa sobre a alma Uma batalha E daí ele Eu falei Deus vai permitir alguma coisa Porque a Bíblia diz Daquele que tocar Num giro do Senhor E eu estive no mundo E Deus sabe como trabalhar Enfim Aí eu pedi perdão para ele No domingo Daí se não me falha A memória Quando aconteceu esse crime Que eles fizeram No Passo das Pedras Aqui em Porto Alegre No Carrefour Eu me lembrei do meu primo Sobre o perdão E Deus fez eu romper Com a soberba De eu estou certo Porque o crente não tem razão Entendeu? Eu estou certo Eu não vou pedir perdão para ele Quem tem que pedir perdão para ele Quem tem que pedir perdão para mim É ele Não Eu fui lá pedir perdão para ele A minha consciência ficou tranquila Aconteceu tudo aquilo que aconteceu Mas há um processo Quem sabe Deus vai trabalhar Na vida dele lá na cadeia Ele vai E Deus pode libertar ele lá Entendeu? E eu acredito que Hoje Uma barreira É muito grande Eu fico pensando Antigamente Os discípulos Eles eram lançados Na arena Dos leões Eles eram mortos Por amor A palavra de Deus E muitas vezes Nós estamos na igreja Acontece uma situação Tão pequena E nós pensemos Em abandonar a igreja Os irmãos Querem ver uma coisa Eu posso trazer mais uma mensagem Da palavra Se os irmãos Podem abrir comigo A palavra de Deus diz aqui Em Gênesis Capítulo 20 Eu só vou Fazer um breve resumo Aqui para os irmãos Vai acompanhando aí jovem Gênesis capítulo 21 Gênesis capítulo 21 E o verso De número De número Gênesis 21 14 Levantou-se Pois Abraão De madrugada Tomou pão E um odre de água E polos As costas de Agar As costas de Agar Deu-lhe o menino E a despediu E ela saiu Andando errante Pelo deserto de Berceba Tendo-se acabado A água e o odre Colocou-se Ela O menino Debaixo De um pé De arbustre Afastando-se Foi Sentar-se De fronte A distância De um tiro De arco Porque dizia Assim não verei Morrer o menino Assentando-se Em frente dela Levantou a voz E chorou Deus porém Ouviu a voz Do menino E o anjo De Deus Chamou Do céu E disse Agar E disse Agar Que tens Agar Não temas Porque Deus Ouviu a oração Do menino Daí onde está Glória a Deus O que eu gostaria De falar Para os irmãos Que estão olhando A respeito Do perdão A palavra de Deus Nos diz Em Gênes Uns capítulos Atrás Gênes capítulo 16 A palavra de Deus A palavra de Deus Diz que Agar Ela era uma Sérvia egípcia E ela A palavra de Deus Diz que Sarai Ela não podia gerar Sara não podia gerar Abraão Ela era estéreo Porque Deus Tinha fechado A madre dela Então a palavra de Deus Diz que Sara Oferece Agar Como concubina Abraão E Agar Ela vai gerar Isaac E Ismael A palavra de Deus Diz que Agar Ela vai gerar Ismael E aonde que eu quero chegar Com isso irmãos Agar Ela Em vez de ela pedir perdão Para sua serva Sara Ali houve uma disputa Entende Porque em vez de ela Olhar e reconhecer Que se ela teve alguma coisa Foi porque Deus permitiu Tocou na sua líder Só que ali Houve uma disputa Entre Sara E Agar E muitas das vezes Nós estamos dentro da igreja No meio da juventude Abraão representa a Deus Há uma disputa E muitas das vezes Deus não consegue operar Entende Por causa da disputa É uma obra da carne E muitas das vezes Nós estamos assim Em vez de Agar Voltar e pedir perdão Para Para Sara Não Ela andou A Bíblia diz Que foi o próprio Deus Que Abraão Ele se levanta de noite E dá um copo Dá um odre de água E dá pão para ela Só que o que eu acho interessante Que Agar Ela perdeu a morte Muitas das vezes Quando nós estamos passando Por uma prova Em vez de a gente Vim e voltar E se humilhar E pedir perdão Um para o outro Não A gente pede a morte E a palavra de Deus Diz que Deus Ele ouve a oração Do menino E esse menino Representa o novo nascimento Sabe por quê? Porque a palavra de Deus Porque a palavra de Deus Diz que ali Havia uma disputa Entende? E Jesus Isso vai acontecer No novo testamento Por isso que eu disse Que Jesus Ele vem para cumprir a lei Não para mudar a lei Os discípulos Estão discutindo Ou seja Agar e Sara Estavam disputando Para ver quem era maior Perante Abraão Abraão representando Deus E no novo testamento Os discípulos estão disputando Acerca de quem era maior Perante Jesus E Jesus toma uma criança E coloca no meio deles E diz Aquele que não for como uma criança Não pode entrar no reino Entende? E a criança representa O novo nascimento E essa criança Ela representa o novo nascimento A humildade O perdão Os frutos do espírito Entende? Por isso que Jesus Pega Ismael E a palavra de Deus Frisa exatamente No versículo Aqui ó Em Gênesis capítulo 21 E verso 17 Deus porém Ouviu a voz do menino E muitas das vezes Para a juventude Para mim Para o Diácono Jonas Deus ele que ouviu A oração do menino Que Deus quer gerar Esse menino dentro de nós O Espírito Santo O Espírito Santo Ele quer gerar O novo nascimento O perdão Porque não tem como Tu perdoar alguém Sem antes sujeitar a Deus A palavra que o nosso Pastor Leandro diz Estava pregando Ele pregou A sujeição né O perdão Tiago né A palavra de Deus Diz que o perdão Ele apaga Multidões de pecados né Por isso que eu creio Para mim Que por isso que Deus Ele perdoou Davi De uma forma extraordinária Pelo fato do que Que a palavra de Deus Diz que Davi Ele no Salmo 51 Verso 4 Ele diz Senhor apaga as minhas transgressões Porque contra ti Somente contra ti Pequei E como é difícil Fazer isso Entendeu Em vez de assim Eu estou errado Com o Diácono Jonas Eu sou um jovem Eu estou errado Com o meu líder Por que que eu não assumo A responsabilidade E falo Eu pequei Por que que o Saul Deus Ele rejeitou o Saul E não rejeitou o Davi Porque Davi Se tu for olhar Na palavra de Deus Davi sempre Por mais que ele errava Por mais que passou um ano Que ele encobriu o seu pecado A palavra de Deus Diz que além dele se arrepender Ele confessava Diante de Deus Verdade E hoje em dia é muito difícil A gente confessar Glória a Deus Aleluia Glórias a Deus E é isso que o irmão falou Foi tremendo nesse sentido Quando ele falou sobre o menino Eu fiquei meditando Enquanto ele falava A questão do menino Deus ouviu a oração do menino E agar Só concluindo nessa parte Que eu fiquei pensando O menino representa o que? O Espírito Santo Também o novo nascimento Porque a palavra fala Cláudio de Deus Diz que o Espírito Santo Ele ora por nós Com gemidos inexprimíveis Isso é tremendo E se não é o Espírito Santo Na nossa vida A importância também Do jovem buscar O batismo no Espírito Santo Porque o Espírito Santo É aquele que nos convence Do pecado Da justiça E do juízo Se a gente não tiver Essa confirmação Esse fortalecimento Espiritual A gente vai estar sempre Andando Com uma perna só Vamos dizer assim Errante como a garra Estava andando Errante no deserto De Berceba Exatamente A gente vai estar Num deserto Mas num deserto Que não vai estar Sendo guiado por Deus Não foi guiado por Deus Não vai estar sendo A direção que Deus Quer pra nós jovens E só pra complementar Irmão O tremendo Que eu Estava A mesma passagem Que a garra Passou Acabei de passar Por um grande deserto Que não foi Deus Que me colocou Mas foi eu próprio Que fui De nove meses No banco Ouvindo E eu pensava Assim Não Eu vou Quando eu sair Da disciplina Vou Vou ir pra outro lugar Outra área Outro ministério Só que Deus ele me exortou Nessa palavra Sobre a garra Não faça como a garra Volta E a garra E Sarah Representa a igreja Volta e pede perdão Pra igreja Porque tu errou E nós somos um corpo E quando um membro Falha Todo mundo sofre Ele corrompe tudo E eu fiquei pensando Assim Por que que Deus Ele O anjo do senhor Olha só Eu fiquei pensando Assim Senhor Por que que o senhor Ouviu a oração Do menino E não ouviu a oração De agar Agar Ela ficou a distância De um metro De um tiro de arco E pediu a morte E a palavra de Deus diz Que Deus Não Não permitiu O mal pra eles ali Porque Deus ouviu A oração do menino E eu falei assim Senhor Mas por que então Muitas vezes o senhor Não ouve as nossas orações Da juventude Aí Deus me respondeu Porque eu não ouço A oração de gente grande E a garra ali Era gente grande Deus quer ouvir A oração do menino E o menino Representa o novo nascimento O reconhecimento De entender Que tu tá errado Aí Deus falou Não porque eu não ouço A oração de gente grande Mas quando O menino chorou A palavra de Deus Diz que o anjo do senhor Que é uma teofania Que é o próprio Cristo No antigo testamento Ele vem bradando Ele vem bradando Do alto céu Versículo 17 Ele chorou E a palavra de Deus Diz que pode uma mãe Esquecer de um filho Que veio nascer Mas todavia Deus não esquece dele E daí o anjo do senhor Ele vem bradando Por isso Que quando Jesus Também O nosso próprio Jesus Ele passou por isso A palavra de Deus Diz ali Que quando Eles Era uma festa de Páscoa E os judeus Tinha o costume De ir comemorar E a palavra de Deus Diz que a sua mãe E o seu pai Foram E por três dias Passou-se três dias E a palavra de Deus Diz que Jesus Ele Mas Jesus A gente te procurou Em todos os lugares Onde tu estavas E ele diz Estou tratando Os negócios De meu pai Me passou uma coisa Agora tremendo Pode continuar Porque ele era um menino E Jesus era um menino Mas todo aquele Que é nascido de Deus Deus não esquece dele Entendeu? Deus não esquece do menino Embora Os homens Esqueçam Deus não esquece Tremendo O que o irmão Falou sobre os três dias Jesus ficou Ausente Diante dos pais deles Diante dos pais dele Três dias Três dias Ele ficou No templo Fazendo a vontade De Deus E quando Jesus foi levado Para a cruz E morreu por nós Ele ficou Os três dias Também Ausente Dos discípulos Então Quando Deus Aparentemente Jesus está ausente Aparentemente Na verdade Ele está trabalhando Está trabalhando É um processo É um processo Glória a Deus Eu Pode ser? A gente vai estar fazendo Uma pausa Pedir um louvor Pode ser, irmão? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Vamos estar ouvindo Um louvor agora Vamos fazer uma pausa Eu vou acantar Se o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padece grande dor A Jesus Minha luz Fez-me vencedor A face adorada De Jesus De Jesus De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser No ser de Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os aços de Satan Todos me cercar A Jesus Pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus A Jesus Minha luz Que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus também Que estende Que estende a sua mão Sobre nós Sobre nós Dali Sei assim Que por mim Cristo Vela aqui A face adorada Amada De Jesus De Jesus Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus A Jesus Minha luz Que me quis salvar Sim que as ondas Estou sem luz Quase a perecer Seu piloto Seu piloto É Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada Amada De Jesus De Jesus Verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Quem me quis salvar Aleluia Aleluia Podemos glorificar ao Senhor Jesus Essa é a nossa esperança De estarmos com o nosso Deus Aleluia 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 Glórias a Deus Estamos de volta Mais uma Com essa programação Que eu creio que está abençoada Porque nós estamos aqui no estúdio Sentindo a presença de Deus Aleluia Glória a Deus Eu vou estar lendo O nome de alguns irmãos Que estão no chat São poucos irmãos Que estão agora Nesse momento Glória a Deus Mas eu creio que essa Essa programação Vai ficar gravada no Youtube Então Outros irmãos Vão poder estar assistindo Em outro momento Aqui Aqui No chat É o irmão O Roger Pecker Ele diz aqui A paz do Senhor Meus irmãos Ária Leopoldina Glórias a Deus Glória a Deus Aqui Loresir Ela está Ela está Adorando a Deus Com os mãozinhos para cima né Roberta Souza Belos Ela está Dando aqui A paz do Senhor Paz, oração e união Glória a Deus Aleluia Aleluia E Ana Carolina Está dando glórias aqui Glórias a Deus Aleluia Então Nós vamos continuar Descorrendo esse assunto Falar sobre o perdão Esse tema Que Que eu creio que Agrada o coração de Deus Porque Sem o perdão A gente não consegue ver a Deus Como a gente tinha lido ali em Mateus Nas bem-aventuranças Então Ao meu lado esquerdo Nosso irmão Diácono Jefferson O líder da área Bom Jesus Dos jovens ali O irmão sempre Nos ajudando Nas nossas dificuldades Glória a Deus Sempre nos incentivando A buscar a Deus E Sempre nos ensinando Aquilo que nós precisamos Buscar E da maneira que nós precisamos Conhecer a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então o irmão está com a palavra Glória a Deus Se o irmão quiser Nós estamos falando de um assunto Bem interessante Estava vendo o nosso irmão Cristian falar a respeito do perdão Glória a Deus E Essa é a Maior dificuldade Que o jovem tem De perdoar O jovem tem a dificuldade De perdoar E Quando se não libera o perdão O jovem Ele acaba tendo uma prisão Uma prisão onde Bom Jefferson? Uma prisão em sua mente Não acaba A sua vida espiritual Fica presa Tudo fica Na verdade Parado E ele não consegue Então Ter uma motivação espiritual Até mesmo na oração Na busca com Deus Né? 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 A discussão com seu irmão em casa E aí ele vai para a igreja Vai para a igreja E aí Quando ele chega na igreja Né? Ele vai orar Já não consegue sentir a presença de Deus Por quê? Porque ele não pediu perdão Para o seu irmão Como é que ele vai chegar diante de Deus, né? Como é que ele vai trazer a oferta, né? Diante do altar Como está dizendo Né? Não Primeiramente tu vai ter que pegar Primeiro vai ter que teu irmão Né? Peça perdão primeiramente com teu irmão E depois então, né? Tu acaba trazendo a oferta para Deus Né? Isso é o correto Mas agora Se o jovem De fato Ele não consegue Ei? Liberar o perdão na sua vida Não consegue Brigou com seu irmão Aí pede perdão Mas amanhã de novo está brigando novamente Estão discutindo, né? Vamos supor que seja assim, né? Trazer um exemplo da Bíblia, né? Que seja, né? Um Cael Ou um Caim E Abel, né? Acabam discutindo Tendo uma certa discussão, né? Vão para um campo Então acabam tendo essa dificuldade Então, né? Uma falta de perdão Mas Deus olhou para Caim e falou Caim, né? O pecado jaz a porta Cumpra te dominar Cumpra te dominar Cumpra te perdoar, Caim E a dificuldade que o jovem tem Às vezes de liberar um perdão, né? E tem essa dificuldade A Bíblia diz lá Diz lá em Provérbios Capítulo 28 Versículo 13 Diz a Bíblia, né? O que encobre, né? As transgressões Não prosperar Mas o que confessa e deixa Alcança a misericórdia, né? Então se o jovem Ele acaba não liberando o perdão Tanto para o seu irmão Ou para o seu pai Para com a sua mãe Ou para com o líder, né? Quando for repreendido Pelos seus pais Por algum erro Ou pelo líder, né? Prova o que vai acontecer com ele Ele vai... Ele vai... Não tendo esse desenvolvimento espiritual Na sua vida, né? Ele acaba... Ataca sua mente Prisionada Sua mente fica aprisionada, né? Pela falta da liberação do perdão Te pedir perdão Bá pai, eu errei Ô líder, eu errei nessa parte aqui, né? Por exemplo, né? Ele chega... O líder fala para ele, ó... Tu não pode fazer isso, né? Tu não pode fazer isso Mas... Ele continua fazendo Ele diz assim, ó... Me perdoa, né? Mas no outro dia Ele está errando de novo Daí... Daí... Daí daqui a pouquinho Ele... Ele continua fazendo aquele ato Né? Isso não é... Na verdade Na verdade Ele não adquiriu na sua vida Verdadeiramente O verdadeiro arrependimento Genuíno da parte de Deus Né? Ele não conseguiu Alcançar Está vivendo uma vida Praticamente de remorso E Deus é que dá essa graça Para o jovem É ele Mas o jovem precisa Liberar o perdão Se o jovem não libera o perdão Né? Ele fica praticamente Com a sua vida toda bloqueada Fica bloqueada a sua vida Fica bloqueada Sua vida fica praticamente A sua mente Sua mente Fica aprisionada Fica um peso Fica fraco Né? Vai... Vai ir para uma... Ó... Líder vai... Amanhã vai ter jejum Né? Ele não vai para o jejum Não vai para o oração Porque está pesado Ele não sabe porque que ele está pesado É porque ele se esqueceu De liberar o perdão para o líder De liberar o perdão para o líder Naquela parte que ele errou Naquela parte que ele falhou Por continuar fazendo o álcool Desobedecendo o líder Líder falando para ele Ó jovem tu não pode fazer isso E ele não dá ouvido para o líder Glória a Deus Ele continua fazendo aquela situação Errada Errônea Glória a Deus Mas a Bíblia Sagrada diz para nós irmãos O que encobre a transgressão Ele não prospera Está encobrindo Ele não consegue liberar o perdão E aí então ele precisa pedir ajuda para o Espírito Santo O Espírito Santo vai mostrar para ele O teu erro é esse Tu está falhando aqui É nesse ponto que tu estás errando E tu precisa então Pedir perdão para o teu líder Aonde que tu errou com ele Está errando nessa ímpos aqui Não consegue Não consegue E é um peso não é irmão Jonas É verdade Isso é uma coisa muito interessante O irmão está falando né Se a gente não entrar nesse pensamento De ouvir né Que a palavra de Deus diz assim Ouvires a voz do Senhor teu Deus Não endureçais o coração né E muitas vezes a gente endurece o coração Porque tu ouve uma coisa que tu não quer ouvir Mas é a verdade A verdade ela vem Ela vem de encontro né Ao nosso eu né E a gente já Já fica na Já fica com aquela Aquela fortaleza se criando na nossa mente E a gente acaba endurecendo o coração Não deixando a palavra Gerar frutos né Dentro de nós O irmão nosso líder está dizendo né E a gente vê no dia a dia Isso nas relações né Que a gente tem com as pessoas Acontece um fato Aleluia Acontece um fato Na escola Vamos dizer Na escola porque né Mais jovem assim né Ou trabalho Mas Digamos que venha alguém Falar contigo E aí tu Tu não Tu não aceita ouvir a verdade Não aceita É Que a pessoa diga né Onde é que tu tá errando Isso também pela questão da soberba Eu creio né Que a soberba A rainha das iniquidades né Ela que faz a gente não aceitar ouvir a verdade Muita gente só A gente fica pensando só no que eu tô pensando É o certo Só o meu lado é certo E a gente acaba É Acaba ficando cego espiritual né Também Exatamente E é Essa é a questão né Nós podemos ter um exemplo bíblico né Respeito de José né José Praticamente né O que que ele fez Ele poderia Ter retribuído né Com seus irmãos Da mesma forma como eles trataram ele né José Glória a Deus né Pegaram José Tiraram José numa cisterna né Mentiram para o seu pai Jacó Nós conhecemos a história Mas Mas Depois que Toda a família Toda a família Toda a família De De José né Vão para Eles acabam indo né Sai de Canaã E vão para o Egito Quando eles vão para o Egito né Eles ficam num lugar chamado Gózen E eles ficam naquele lugar chamado Gózen E aí então o povo de Israel começa a crescer Eles começam a crescer Naquele lugar Glória a Deus E assim dessa forma daí então José José Fica junto com o seu pai né Ou seja traz o seu pai E fica ali Seu pai vem de Canaã Com todo aquele povo de Israel E fica na Em Gózen No Egito E ao ficar ali naquele local Eles começam a crescer O povo de Israel começa a crescer naquele lugar Glória a Deus E José então abençoa os seus irmãos Começa a abençoar os seus irmãos Abençoar o seu pai naquele momento né E é tremendo irmãos É tão tremendo Aleluia Que depois que Jacó Ele já tá com uma certa idade avançada E ele morre E enterram ele Aleluia Lá em Canaã Ele volta de novo pra Canaã E enterram ele lá Glória a Deus Os seus irmãos começam a olhar um para o outro E começam a dizer assim Vai agora O nosso pai morreu Aleluia Como é que vai ficar agora Agora José vai retribuir tudo aquilo que a gente fez com ele Vai nos maltratar Vai brigar conosco Vai jogar nós no nosso esterno O que que ele vai fazer com a gente ainda mais agora Que a gente tá aqui em Gozem A gente tá aqui no Egito O que que vai acontecer conosco O que que vai acontecer com a gente Já pensou irmão Jonas Né Aí o que que acontece Né O teu pai José deixou um recado E qual é Que tu tem que Tu tem que perdoar os teus irmãos E José começou a chorar Por causa daquele recado Oh glória a Deus Aleluia Aleluia Oh glória a Deus E ele perdoou os seus irmãos Oh glória Perdoou os seus irmãos Ele liberou o perdão Irmãos Imagina o que que é a pessoa liberar o perdão né É que nem tu tirar um pedaço de pano Né De um cano Por onde não passa água Né Não passa água A água não desce Porque tem um pedaço de pano Enquanto tu tira aquele pano A água tem acesso a passar E assim a revelação de Deus Né Até ali então irmãos Né Que que José fez José tirou aquele pano Tirou o pano Ele disse assim Eu vou perdoar Ele acabou perdoando os seus irmãos E não retribuiu da mesma forma que eles fizeram com ele Isso é um grande exemplo pra nós irmãos Coisa tremenda Né Glória a Deus Glória a Deus Né A gente precisa é Se a pessoa vier né Nos contra-atacar e tentar arrancar a nossa túnica Roubar a nossa túnica Né Tem gente irmão Que olha assim Tem jovens quem sabe estão na igreja Tem essa ação Ele vem né E quem sabe né Ele tenta atacar de uma forma humana O outro Porque de certo de fato Ele não está entendendo as revelações de Deus Né Quem sabe é um novo convertido que é recém chegou Mas ali ataca o outro Que é tirar a túnica Não Acaba tirando a túnica na salvação da sua vida Né E ele não tem o perdão na sua vida Ele não tem o perdão na sua vida Mas aquele que tem a túnica irmãos Né Aquele que tem a túnica Vamos supor assim Que seja um José da vida Que não venha retribuir da mesma forma Não venha discutir Não venha brigar Mas que venha perdoar o outro jovem Vale a pena ter o perdão na sua vida Tem que ter o perdão Né E o perdão é tudo Se eu não conseguir perdoar Se esse jovem não conseguir perdoar O outro jovem Ou não perdoar o líder Como é que Deus vai perdoar ele É verdade É ou não é? Como é que Deus vai perdoar ele? Não tem como É que entra aquela passagem que a gente estava falando lá no início Que fala assim A maneira que tu quer que te tratem Tem que tratar o próximo Jesus fala sobre isso Essa depende toda a lei e os profetas Exatamente o que o irmão está falando Se tu não consegue liberar o perdão para alguém Como Deus vai agir no meio Não tem como O maior desafio irmãos que eu vejo assim Que a gente sempre fala A gente sempre fala na igreja a respeito disso O maior desafio é Amar a Deus A dificuldade que o jovem tem de amar a Deus acima de todas as coisas E nós vemos isso como um desafio Um grande desafio É amar a Deus acima de todas as coisas Por quê? Porque eu preciso abrir mão da minha própria vida Para fazer a vontade de Deus Né? E as vezes irmãos Se a pessoa não tem esse amor de Deus O amor de Deus na sua vida E não consegue liberar o perdão O jovem não consegue liberar o perdão Eu preciso ter o amor de Deus Na minha vida Para poder liberar o perdão E essa é a dificuldade que o jovem tem Se a pessoa não tem o amor de Deus na sua vida E não tem praticamente um novo nascimento em sua vida Né? Ou mesmo até tendo um novo nascimento As vezes o jovem pode errar com alguém Pode falhar Qualquer um de nós pode errar irmãos Mas é necessário a gente ter a graça Aleluia E ter a revelação de Deus nesse momento Viver uma vida sistemática de oração Viver uma vida sistemática de jejum Né? Busca Uma busca intensa com Deus Ter intimidade com Deus É E que proíma praticamente Né? Que nem diz a palavra de Deus José praticamente Ele tinha mesmo tanto o Egito O Egito não entrou dentro dele Não é? Não entrou o Egito dentro dele E é interessante que José Ele tinha umas características muito boas As características de José Tinha as características muito boas Né? Ele tinha perdão Tinha amor Né? Foi o... O pecado vem até ele, né? Que era... O pecado vem até ele, né? O que que ele fez quando o pecado veio até ele, né? Isso é ocorrendo Ele fugiu do pecado Fugiu do pecado Né? E mesmo assim ele teve que liberar Liberar perdão da mesma forma Naquela situação Mesmo acontecendo o que ele faz Foi preso depois Sim Aconteceu todo um processo Até ele... Toda aquela situação Mas ele que que ele fez dentro dele Mesmo aquilo ali, né? Não tendo o fato ter ocorrido, né? De ele ficar com a esposa de Putifar Mesmo assim Ele teve que liberar o que? O perdão Né? E as vezes o jovem Alguém pode fofoquear Ou falar da vida desse jovem Né? Mas o que que ele tem que fazer? Ele tem que perdoar Né? E as vestes Né? Dela Ficou com quem? Né? Que 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 aconteceu nesse fato aí? Quando ele fugiu É Quando ele fugiu As vestes dele ficou na mão da Exatamente As vestes dele ficou Com ela Né? E quando as vestes dele ficou com ela O que que ela fez? Ela levantou uma calúnia Contra a vida de José Levantou uma calúnia contra a vida dele Uma ação ao contrário contra a vida de José Mas o que que José fez? José mesmo assim com toda aquela situação Ele teve que liberar o Perdoar Ela também E ela também Mas Mas é ele Por quê? Porque ele conhecia Deus Ele conhecia Deus Eles já estavam de fato no Egito E José Né? José É o de Canaã É o ué? Era o de Canaã O glória a Deus Ele tava na terra prometida É Tava na terra prometida Ele sai de lá O que acontece? Para no Egito Né? Né? Monta um cenário pra ele Né? Monta um cenário pra ele Totalmente ao contrário Daquilo que ele esperava Teve vários sonhos Deus revelou várias coisas pra ele Mas José Teve que perdoar irmãos E a dificuldade Imagina irmãos José não era casado Né? José estava longe dos pais José estava longe de todo mundo E estava praticamente sozinho Mas José tinha as boas características De Deus em sua vida Aleluia Aleluia Ele teve que perdoar Oh glória a Deus Aleluia E nós podemos dizer irmãos De fato Usando esse exemplo de José Né? Que as características dele eram boas Por quê? Porque ele perdoava Porque também Ele amava a Deus Pra fazer o que ele fez Um jovem precisa amar a Deus E não amar de fato As coisas do mundo Porque se ele amasse as coisas do mundo As coisas do Egito Né? Ele já teria ficado Com a esposa de Putifar E ele tinha se agradado Né? Com toda aquela Com os deuses do Egito Poderia adorar outros deuses Fazer outras coisas no Egito Mas não Ele continuou Aleluia Se arrependendo E debaixo Da presença de Deus Mesmo estando no Egito Mas não se deixou se contaminar Com o Egito Dá pra dar glória a Deus Glória a Deus Assim como Daniel Daniel também Estava num lugar Que não era para ele estar Né? Na Babilônia Mas não se deixou Né? Ser levado pelas iguarias No rei Não foi contaminado Pelas coisas, né? Da Babilônia Glória a Deus E aqueles três irmãos também, né? Ele não tava sozinho, né? Ele achava que tava sozinho Em primeiro momento Mas tinha mais três pessoas Naquele Parece não ser nada, né? Parece não ser nada, né? A pessoa fazendo uma alta análise Assim, né? Na questão do perdão Mas o perdão, irmãos Olha Se a pessoa Se Deus não perdoar esse moço Se Deus não perdoar esse jovem Né? Esse jovem Se Deus não perdoar esse jovem Como vai ser a vida espiritual dele? Imagina José A José estava bem com Deus, irmão Estava sempre na presença de Deus Pedindo perdão pelos seus pecados Pedindo perdão pelas suas falhas José, quem sabe, tava lá Naquele No Egito Mas chorava Chorava na presença de Deus Se lembrando das coisas Que tinha ocorrido com os seus pais E com a sua família Coisa Quantos jovens passam por isso, irmãos? A dificuldade que tem de perdoar Quem sabe seu pai A dificuldade que tem de perdoar a sua mãe Oh, glória Mas José tinha o perdão Oh, glória Oh, glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E esse é o maior desafio O perdão Aleluia Aleluia Se eu não perdoar, irmão Jefferson O que que acontece? Trava toda a tua vida espiritual E tu fica num peso terrível É ou é? O carro não funciona mais Não consegue dar a primeira Nesse segundo a mais Vira a chave e não dá certo Tem problema no motor desse jovem É ou é? É verdade Tem que consertar Tem que consertar o motor Tem que mandar pro conserto E esse conserto é Deus Faça um conserto com Deus Aleluia Oh, glória a Deus Aleluia E o jovem tem que ter Um novo nascimento na sua vida E pra ele ter um novo nascimento na sua vida Ele tem que pedir ajuda para Deus Ajuda para Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia E esse é o desafio, né irmão Jonas? É um desafio, não é? É um desafio É um desafio Porque isso entra naquela questão do negar a si mesmo, né? A gente nega emoções, sentimentos, pensamentos É um enfrentamento, né? Se a gente não colocar na consagração A importância do jovem também tá nas consagrações de sábado E tá na... Todas essas atividades, né? Que os líderes, é... Quem sabe o líder, né? Faz uma reunião e convoca os jovens, né? Os jovens não vão Os jovens não dão ouvidos, né? Aquilo que a liderança tenta levantar os jovens, né? E é ali, naquele momento ali, que a gente vai conseguir a força, né? Pra negar a si mesmo e pra desenvolver, né? E receber essa graça de Deus de perdoar verdadeiramente, né? Não só uma coisa assim que tu fala de boca pra fora Mas limpar mesmo o coração, né? E é na consagração que isso funciona, né? Começa a orar, buscar a Deus Deus me liberta nessa situação, né? Que fulano de tal, o irmão, enfim, a irmã, alguém, né? Me afrontou isso, me deixou magoado, né? Nesses momentos, né? Que a gente vai colocando a Deus pra pedir a libertação, né? Eu creio que Deus, ele se agrada, né? Desse lado A Bíblia diz, se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres Então, se uma pessoa não consegue liberar o perdão Essa pessoa está o quê? Presa A sua mente está aprisionada Está aprisionada Né? A sua mente está aprisionada Com rancor, com ira, com discórdia Muitas das vezes Ou Traz uma certa vingança Querendo se vingar daquele fato que ocorreu Por isso, irmãos Ele está com a sua mente aprisionada aonde? Na ira Na discórdia Na contenda Porque ele não quer liberar o perdão E assim, nós podemos também trazer outro exemplo, né? De Caim Nós podemos voltar novamente para Caim Eu pensei nele antes do senhor falar Caim, né? Ele não conseguiu liberar o perdão Ele não tinha dentro dele o perdão no seu coração Né? Caim Estava obstinado Estava obstinado Ele já estava com aquele preparo Ele já estava com tudo manipulado Já estava fazendo planos Deus olhou e veio Né? E falou com ele Sim Por que está exirado? Por que caíste o teu semblante, Caim? Ô Caim Se veio antes, ele matava e vou Bah! Ele já estava com tudo manipulado Por que? Ele não tinha o perdão dentro do seu coração Não havia o perdão dentro dele Não cabia Deus ali Porque já estava cheio de rancor Já estava cheio de si do seu erro De inveja Exatamente E o ódio estava dentro dele E aí Deus falou Ó Caim Né? O pecado jaz a porta Foi um aviso, né? Exatamente Deus avisou Avisou Caim E ele, o que que ele fez? Ele deu ouvido Ele não deu ouvido Ele continuou manipulando aquela situação E fez um plano Para cometer aquele ato Glória a Deus Então ele era Ele era um Que que Caim Como é? Como estava a vida espiritual de Caim? Ele estava aprisionado A sua mente estava aprisionada na ira Na discórdia Na contenda Por não liberar o perdão Parabelo Né? Havia fatos Que sabe Havia ocorrido, né? Que Caim não gostou Alguma coisa não era, né? Né? E as vezes Ele poderia E as vezes, né irmão Aquela pessoa pode fazer alguma coisa, né? E mesmo Aquela pessoa Faz alguma coisa contra a tua vida Age contra a tua vida Se ira contra a ti Mas Mesmo assim Mesmo tu não fazendo nada Para aquela pessoa Tu tem que liberar o perdão A Bíblia diz A Bíblia diz Que nós temos que amar o próximo Como a nós Mesmo Jesus disse O novo mandamento vos dou Que vós ameis uns aos outros Assim como vós amei E Jesus quer que nós Amamos Uns aos outros E Caim não tinha isso na sua vida Não tinha Então Caim tinha Estava aprisionado E Deus Se Caim Compre a te dominar O pecado jaz a porta E compre a te dominar Deus disse assim Caim tu pode ser livre dessa situação Mas tu precisa Negar a ti mesmo Tu precisa reprovar essa situação Mas não Ele continuou ainda querendo Manipulando aquela situação De querer agir Contra a vida do seu irmão E Deus não quer isso irmãos A Bíblia diz que nós temos que entregar Entrega o teu caminho a Deus Entrega Caim tinha que se entregar para Deus Ele não tinha entregado a sua vida para Deus Mas José não José entregou a sua vida para Deus Aleluia Então existe aquele jovem que não entrega a sua vida para Deus Vive manipulando Certas situações Deus avisa para que ele venha reprovar e rejeitar aquela situação E tem o outro que é José Aquele que acaba tendo o perdão na sua vida E acaba também Tendo uma vida sistemática Aleluia De comunhão com Deus Intimidade com Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Então irmãos Vale a pena a gente ter o perdão Jovem venha perdoar os seus pais O jovem venha liberar Perdão para o líder A dificuldade Ainda mais quando o jovem com aquela situação Diz assim Não é de Deus esse negócio É de Deus isso aqui líder Não é de Deus isso aí rapaz Não mas é de Deus Deus falou Não é de Deus Ele continua dizendo que é de Deus aquilo ali Mas Deus falou comigo Fui num sonho Deus falou comigo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Então ele pensa que aquilo ali é de Deus E não é Porque nós Deus revelou ao líder A Bíblia diz que Deus O que a Bíblia diz lá em Amos capítulo 3 versículo 7 Que Deus não deixa nada A revelar o seu segredo aos seus santos servos Profetas Deus revela o seu segredo primeiramente para o líder Daquele jovem Glória a Deus Então é necessário Se o jovem não tem Não consegue liberar perdão Ele precisa da ajuda de quem? Do Espírito Santo É o Espírito Santo O ajudador O consolador O libertador O salvador Glória a Deus Aleluia O Espírito Santo É o único Que pode nos ajudar E ajudar esse jovem que está nos ouvindo Amém? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Só Deus para dar vitória Só Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos estar então Orando Vamos estar orando então Para nos despedir E eu creio que o senhor falou conosco Falou com os irmãos que estão em casa também Sem perdão A gente não vai conseguir vencer a vitória no mundo espiritual Glória a Deus Vamos estar orando então Agradecendo Vou dar uma olhadinha no chat Ver se alguém pediu oração Um segundinho aqui Glória a Deus Só para não deixar os irmãos sem A irmã Victoria Ávila Deu paz Oração União Da área São Borja Depois a Glória a Deus Bruna Borges Deu paz O Senhor Ela é da área Alegrete Glória a Deus Richard Faria Da área Capão da Canoa Dando paz Oração União Glória a Deus Esses são os irmãos que estiveram conosco Vamos estar orando então E despedindo Senhor Jesus em tua presença Senhor Nós te glorificamos Senhor Nós te glorificamos Senhor Te adoramos Pedimos Senhor Que Senhor Tudo aquilo que foi falado aqui Pai Venha produzir Senhor Frutos dignos de arrependimento Senhor Na vida de todos nós Pai Que estamos aqui nessa live Senhor Nessa noite Pai Coloca o perdão em nós Senhor Nosso coração Senhor Nos ajuda a nos arrepender Senhor Senhor Nas situações circunstâncias Ajuda Senhor Ajuda Senhor Ajuda Senhor Avisórios do moço Aquele moço Que não enxerga Aquele moço Que tem dificuldades Senhor Que o Senhor Venha a nos mostrar o caminho Venha nos ajudar Senhor Nas nossas fraquezas Te pedimos Em nome do teu filho amado Jesus Cristo Senhor Te agradecemos Abençoa cada um Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Glórias a Deus Amém E o nosso lema é Deus na frente Geração eleita O nosso lema é Deus na frente